Uma excelente tarde para você, caro concurseiro. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos continuar os nossos estudos da Lei 8.625 de 93, que é justamente a lei orgânica do Ministério Público Estadual, que se aplicará a você que prestará o concurso do Ministério Público de Pernambuco ou qualquer outro concurso de Ministério Público Estadual que cobre essa legislação. Antecipadamente, quero dizer para você que no meu site eleitoralcombruno.com.br já está disponível o nosso curso de 80 questões comentadas inéditas sobre toda a legislação aplicada ao Ministério Público de Pernambuco, conforme previsto no seu edital. Tá bom? Passe lá no site, o valor dele é bem pequeno, cabe no seu bolso e tenho certeza que você vai gostar do curso. As questões são comentadas em PDF e vídeo, ok? Vamos hoje falar dos artigos 29 ao 32. Inicialmente, nós vamos trazer aqui algumas competências do chefe do Ministério Público Estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça. A primeira dessas competências é representar aos tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Então, o parâmetro aqui desta representação é a Constituição Estadual. Tá bom? Representar para fins de intervenção do Estado no município com o objetivo de assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual. Veja que aqui nós temos ela como nosso parâmetro também. Ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos tribunais. Então, claro, se é o chefe do Ministério Público Estadual, a representação do Ministério Público nas sessões plenárias caberá a esse Procurador-Geral de Justiça. Ajuizar a ação penal de competência originária dos tribunais, nela oficiando. Oficiar nos processos de competência originária dos tribunais, limitado ao que está estabelecido na própria lei orgânica. determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais. Por fim, exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Então, vamos pegar aqui a Constituição e fazer a leitura. Peguem o material de vocês aí, peguem a própria Constituição e vamos abrir lá no 129. Esse 129, incisos 2, que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e promover o inquérito civil e a ação civil pública, quando a autoridade reclamada for, grife aí, governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes de tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Além disso, delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. Então, essa delegação dessas funções de órgão de execução também cabe a esse Procurador-Geral de Justiça. Visto essas competências, vamos agora ao Conselho Superior do Ministério Público. O artigo 30 é o único que trata sobre ele, sobre essas atribuições, e cabe a esse Conselho rever o inquérito, o arquivamento de inquérito civil, na forma da lei, ou seja, observando-lhe os motivos que levaram àquele arquivamento, na hipótese aqui de revisão desse arquivamento. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça e, inclusive, por delegação deste. Portanto, nós estamos falando daquelas matérias residuais. Aquelas atribuições residuais serão aplicadas aos Procuradores de Justiça, desde que não atinjam as atribuições do Procurador-Geral. Tá bom? E os promotores, que eu vejo com mais relevância para vocês aqui, nós temos três atribuições conferidas na Lei 8.625. Primeira delas, impetrar os remédios constitucionais habeas corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os tribunais locais competentes, atender a qualquer do povo, e essa, para mim, é a mais importante das atribuições dos promotores, oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, perante os juízes e juntas, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Façam um asterisco aqui também, porque eu sugiro que vocês leiam a Lei Complementar 75 de 93 nos artigos que tratam sobre os promotores de justiça eleitoral atuando perante os juízes e juntas. Tudo bem? A gente fecha, então, esse artigo de número 32, passe no site, adquira o nosso curso de questões e se embora para a prova do Ministério Público de Pernambuco. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho